Olá, vamos à nossa meditação de hoje. Estou aqui com uma canetinha lá do Peru, lá de Cusco. Hum, aquela região lá tão alta, indígenas. E a gente pode ver aqui que tudo aqui foi feito com muito carinho, com o trabalho indígena todo colorido. As lãs, as cores, os desenhos, a figurinha com o seu chapéuzinho, Cusco, Cusco. Ali estavam os Incas, ali nos Andes. E estivemos já no Peru, levando o ministério 24 horas diante do Senhor. Já estivemos ali plantando as torres de oração. E agora também os Gideões Mirins, ou Gideones Kids, em espanhol. E é maravilhoso podermos ser usados pelo Senhor para levar avivamento, para despertar a igreja para a volta de Jesus. Para levar esta mensagem de fé, de esperança, para que o povo de Deus esteja pronto para a vinda do Senhor. Lá entre os indígenas, há muitos cristãos. Há igrejas cristãs bem no meio das aldeias, ali naquela região do Peru. Você quer vir conosco nas nações latinas? Ah, eles são tão animados, cantam tão lindo, louvam com seus instrumentos. É muito lindo ver as crianças. E é o que nós estamos fazendo. Além das nações latinas, nações pobres na África, por exemplo, temos levado o sisteminha de sobrevivência. Algo muito importante para que nossos irmãos tenham o que comer, produzam e tenham dignidade. Quer vir conosco? Aí está o nosso site para que você veja o que fazemos em missões. E aí está a nossa chave fixa, para que você possa ser um mantenedor de missões. Amém? Faça isso. Vem ser um missionário conosco. Vamos à nossa reflexão que está em Provérbios, capítulo 28, no versículo 28 também. O título é A Multiplicação dos Justos. Como será que os justos podem se multiplicar? Vamos ver? Está escrito assim, Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Vamos ver de novo? Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Nós sabemos que quando sobem os perversos, pessoas más, pessoas que não estão vendo o bem da população, elas não estão interessadas em que as pessoas tenham o que comer, o que vestir, onde morar, tenham dignidade, tenham trabalho, aprendam. Não, eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados no poder, em se manter no poder. E para isso, a todo custo, eles enganam. Eles são perversos? Eles perseguem? Eles são maus? Eles estão indo na contramão da palavra de Deus? Eles não amam ao Senhor. Eles não querem Deus, mas eles têm uma conversa que engana. Eles, por exemplo, vemos aí os países comunistas, e vemos no Brasil e em tantas outras nações da Europa, mesmo nos Estados Unidos, Canadá. Nós estamos vendo na América Latina, nós estamos vendo os movimentos pró-comunismo, pró-marxismo crescendo. As pessoas aprendendo nas escolas pelo engano, aprendendo que há o comunismo, que é bom, vai igualar todo mundo, não vai ter rico, nem pobre, todo mundo igual. Só que não é isso que vai acontecer. Vai ficar todo mundo igualado na pobreza, tendo que comer com miséria. E o grupo que dirige, o grupo que está no controle político, junto com o legislativo, o executivo e o judiciário, esses estão em riquezas, grandes riquezas. Basta olhar para a Coreia do Norte, olhar para a China, para a Rússia, olhar os países comunistas, Cuba, Venezuela. Então, nós vamos ver que realmente é assim. O Senhor está dizendo aqui, quando sobem os perversos, os homens se escondem, porque perdem a liberdade para falar, ficam com medo de se expor, serem presos ou mortos. Mas, quando os perversos perecem, quando os perversos deixam de reinar, então os justos se multiplicam. Então, vai haver liberdade. Então, vai haver justiça. Então, vai haver bondade. Ah, que nós possamos ver justiça e bondade em todas as nações da Terra. Que possamos ver o justo governando e Deus sendo glorificado. Amém? Vamos viver a vontade de Deus. Vamos ser justos, amando ao Senhor. Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.